Oi turma! Amor, vou acabar, que eu canto em você, delírio de jogar futebol, seu bigu acanhado, seu campo em você, seu campo é mais cente que o sal, salove, salove, sextou turma! Bora turma, bora pra mais um vídeo aqui do Louco, bora pra mais um vídeo no canal do Louco São Paulino, mano, bora! Pra mais um vídeo aí, turma, se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like, compartilha o vídeo com todo mundo, deixa o seu gostosinho que é importante pro crescimento do canal, mano! Deixa o seu gostosinho aí, bora que o Neto detonou a seleção, nossa! O Neto, vamos falar sobre o Neto aí, mano! O Neto detonou, rapaz, jogador da seleção, pra quem não sabe, ontem o Neymar, depois que acabou o jogo, todo mundo já tá sabendo, o Neymar tomou a... Um balde de pipoca na cabeça, xingou, tudo, torcedor, isso, tudo mais, aí o Neto hoje no programa dele, me solta essa aqui, mano, ó! Aí é o Neto, rapaz! Nossa Senhora! Meu irmão, eu tenho que dar o jeito de achar o vídeo, né, mano? Porra! Então talvez eu... Pelo amor de Deus, o cara tá louco, rapaz! Aqui, peraí, quer ver? Eu vou achar que é mais fácil aqui, ó! Quer ver? Não, não! Não aceito! Caramba, peraí, que eu vou achar aqui, aqui, peraí, aqui, vou achar o vídeo do Neto, ó o Neto! Ó, meu, é um absurdo, vocês jogaram no saco de pipoca... Você te... Ó, meu, é um absurdo, vocês jogaram no saco de pipoca... Meu irmão, eu tenho que mijar! Todo mundo mijar! Na cabeça deles todos! Fazer cocô e jogar pá! Né? Tem que fazer isso! Escutou? Vai de novo! É um absurdo! Você jogaram no saco de pipoca... Meu irmão, eu tenho que mijar! Todo mundo mijar! Na cabeça deles todos! Fazer cocô e jogar pá! Né? Tem que fazer isso! É? Pô, é? É um absurdo! É um absurdo! Você jogaram no saco de pipoca... Meu irmão, eu tenho que mijar! Todo mundo mijar! Na cabeça deles todos! Fazer cocô e jogar pá! A turma dando risada! A turma dando risada! Quem deu risada é aquele Fernandinho Fernandes! A galera... Tem cara aí que xiga... Ô, Fernandinho Fernandes! Neto do céu! Neto! Filma pra nós o dia que você sair da band aí... Algum moleque pegar um copinho de mijo e de bosta e tacar nas tuas costas! Filma o que eu quero ver! Filma, Neto! Filma! Eu quero ver! Não, imagina você saindo da band ali na Paulista ali... Chegou um moleque... Acabou de mijar! Acabou daquela... É? E tacar nas tuas costas! Tacar no seio! Imagina que delícia! Imagina! Porra, meu irmão! Sei lá, mano... O advogado do Neto que deve adorar, né, irmão? O advogado do Neto deve adorar, cara! Que o advogado do Neto só deve ter o Neto de cliente! Você não precisa de mais cliente! O advogado... Quem tem o Neto... O advogado do Neto... O cara que for advogado do Neto não precisa ter mais cliente! Que só o Neto sustenta ele, cara! Que deve ter processo toda semana! Toda semana deve ter protesto! Deve ter processo! Tá certo? O advogado do Neto deve olhar... Vou ligar aqui! Hoje tem mais um programa! Vamos ver esse chiquinho! Que amanhã tem mais um procuracinho pra não ganhar! Que talão, rapaz! Mano! E outra coisa, cara! O Neto... O Neto só tá na banda até hoje, é a minha opinião! É porque ele dá muita audiência! O programa dele é raiz! Tudo dá muita audiência! Porque senão já tinha ralado o peito! Porque é o único canal de televisão que... Que topa, que aceita... Isso aí, tudo que o Neto faz é na banda! Qualquer outro canal... O Neto ia ter que filtrar muita coisa pra falar! O Neto tem filtro, mano! Ele fala mesmo! Qualquer outro canal de televisão aí, cara! Não ia deixar ele falar isso tudo que ele fala, não, rapaz! Agora, às vezes eu acho que o Neymar respondeu ao Neto, né? Chamou ele de fanfarrão, babaca! Aí o dono dessa postagem, onde eu vi o Full Clear, que trabalha com o Thiago Leifert, xingou o Neto de FDP e tudo mais... Full Clear não gosta do Neto, né? Os jogadores não vai mais lá no Neto, não, né, mano? Você não vê mais jogador de futebol em atividade e ninguém querer dar entrevista pro programa do Neto. Não vai mais lá! Tem esse... Tem o lado contra desse também. Eu acho que ele não tá nem aí, mas eu acho também que o Neymar não tá nem aí pro Neto. Acho que o Neymar tá cagando pro Neto. Essa é a realidade! Eu acho que o Neymar tá cagando pro Neto. O problema é o seguinte, o Neto é um comunicador, o Neto é um apresentador de televisão e, às vezes, cara, não é bom a gente falar tudo que pensa, não, velho. Não sei nem se o Neto faz isso pra ganhar ibope, tudo, personagem. Eu mesmo, no começo, eu não pensava o que falava, mano. Eu soltava tudo, não filtrava nada. Hoje em dia, mano, infelizmente, a gente tem que pensar pra falar as coisas. Às vezes, às vezes, a gente vê até comentário, pô, louco, palavrão, muito palavrão. Às vezes, é ruim porque muita criança assiste a gente. A gente influencia muitas pessoas. A gente influencia a criançada, a molecada. Aí, no próximo jogo aí, os caras veem o Neto fazendo isso. Próximo jogo do Brasil, os caras vão... Lá durante o jogo mesmo, velho, o cara vai no banheiro, no copo, mija, dá uma cagada e vai jogar. Espera o jogo acabar e vai jogar ali. Podia ter um... Próximo jogo foi... Esse jogo foi pipoca. Ali poderia ser um copo de... De mijo, de... De coisa no Neymar. Complicado. Então, eu acho ainda que o Neto vai acabar pedindo desculpa, mano. Não sei se vai rolar. Eu acho que o Neymar tá cagando pra isso. Mas a gente tem que tomar cuidado que fala, entendeu? O Neto, por exemplo, ele influencia muita gente, né, mano? O Neto, por exemplo, esse dia, né? Não foi no programa pra não pedir desculpa pro Tite. O Tite já processou o Neto. O Neto, esse dia, faltou o programa. Quem apresentou foi o Fernando de Fernandes pra pedir desculpa. Desculpa pro Tite. O Neto não quis pedir desculpa pro Tite, não, rapaz. Eu não vou, não. É, já foi processado pelo Tite. Eu acho, cara, que às vezes é... Eu, quem sou eu, né, mano? Não julgo ninguém, não. Mas... Complicado. Às vezes a gente tem que tomar cuidado. Tudo que fala. E... Já pensou, Neto? Eu sou... Eu gosto muito do Neto. Mas já pensou o Neto saindo da Bandeirantes? Na hora que ele tá entrando no carro, vê um cara com um copo cheio de mijo e... Gosta e taca na cara dele? Mas pensou... Complicado, né, mano? E o Neto, mas... É foda. Eu... Eu acho que o jogador da seleção caga e anda pro Neto. Eu acho que eles não tão nem aí. Eu... E... Acho que... Eu acho que hoje em dia poucos jogadores pegam ar com o Neto, cara. Porque muitos jogadores já sabem que é o personagem dele e tudo mais. Mas... Né... O problema é que muita gente assiste o programa do Neto e o cara pode no próximo jogo fazer isso mesmo. Tacar mijo. Seleção Brasileira tá uma bosta. Tá uma porcaria. O Neymar até achei que não foi mal ontem, não. Seleção Brasileira é uma merda. O Tardy Richardson, pelo amor de Deus. Mas acho que era sem necessidade também tacar pipoca. Acho que não. Pipoqueiro o Neymar acho que nunca foi. O Neymar nunca foi pipoqueiro. As duas copas que ele jogou, ele até jogou machucado. Tá certo? Pipoca pra mim é o Guichardes. O Guichardes pra mim é um pipoqueiro que não joga nada na seleção. Botou a camisa nova e a minha nova é minha. Eu que tenho que ser o dono da nova aqui, ó. E ele é sim pipoqueiro. O Neymar não. Só tem o Neymar na seleção, irmão. Se o Neymar sair da seleção, a gente tá lascado. Só tem o Neymar. O Neymar larga a mão e meteu o pé, fi. Aí que a gente não ganha bosta nenhuma, mãe. A gente não tá ganhando nada. Só tem o Neymar. Os outros é bom. Crack, fora de sério, é só o Neymar. Os outros é bom jogador. E olha lá ainda, rapaz. Tem jogador que você nunca viu. Aqui de cabelo rosa, jogo ontem. Nunca vi na vitória de Ian Cout. Nunca tinha visto, rapaz. Ele, amor de Deus. Os caras ferveram na putaiada ontem lá em Cuiabá. Fala o Neymar, Vinícius. Tá certinho. Tem que pegar a moezada mesmo. Tá certo? Então é isso aí, turma. Deixe seu comentário aí. O que você achou sobre essa fala do Neto, mano? Deixe essa fala aí do que você achou sobre essa fala do Neto aí. Valeu. Um abraço. Tamo junto. É nóis. Tchau. Sexta... Ah, tá. Até onde tem sexta-feira. Deixa eu contar uma história rapidinho. Sobre bosta, meu. Amigo meu. Vamos pra um sítio. Um aveio, cara. Um amigo meu chapou o caneco. Um sítio do pai do amigo meu. Amigo meu chapou, mas chapou o caneco. Aí na hora de dormir ele cagou na calça, meu irmão. Tão chapado que ele tava, ele cagou na calça. Nossa! Aí ele chapado, louco, que ele botava a mão assim. Ele ia pendurando na parede. Aonde ele passava ele ia sujando. Sujou a parede tudo do sítio, do rancho. Sujou a banheira de merda. Nossa! Sujou a casa inteira de bosta. Nós tava tudo dormindo. Na hora que nós vamos ver. A casa tava um desastre. Acabou o chapou de maia. Cagou na calça, velho. Aí começou a poçar a mão. Ele não viu. Acho que ele não viu que tava todo cagado. Nossa senhora. Sentou no sofá tudo sujo de merda. Puta! Puta que pariu! Valeu, Tão Ju! Que caralho! O cara tá louco! É nóis!